Estou exatamente o momento mais aguardado da semana Pra você que trabalha com bicho ou pra você que não tem o que fazer Decreto Animal em homenagem a Lê Oliveira, exatamente E hoje o decreto vem aí pra você que tá como uma sucuri Que se me contarem que tá comendo gente eu não acredito Então hoje você pode me chamar aí de Cão Guia Então pega na bengala e deixa que eu faço o resto Porque eu não sou girafa mas hoje você vai conhecer a pescoçuda Então hoje você pode me chamar de Charles Darwin Porque eu vou te levar pra conhecer a evolução da cobra Então vem com o bonde da regeneração Com o caranguejo, a lagartixa, o acholote, a esponja do mar Eu e ele, animalha, quanta rata E aí E aí E aí E aí